Eu sou o Gabriel, venho aqui falar do ICML. Não sei se nos estão violarem, se tem que falar mais alto. Está a ver, viu? Está a ver. Está a ver. Isto é uma breve posição. Me chamo-me Gabriel, trabalho de gestão manualmente aqui no Porto. Faço um bocado de trabalho na engenharia de software, mais na parte pela linha de transportes, que é a área do negócio da empresa. Minha formação, portanto, fui muito no norte, estive na população de ciências, passei um bocado pela IP. Depois fiz-me a mostrar-me pelo lado da engenharia. Estes são os títulos que já chorei. Portanto, fiz um bocado, olhei-me cá na área de investigação, atualizei pelo Inesport, passei pela área da saúde, pela Blint, pela Saúde de Portugal, e pela Critical Manifecting, que é uma nova spin-off da Critical Saúde. Portanto, porquê não venho falar? Venho falar do SCML. E passando um bocadinho para a parte da agenda. Tem um bocadinho de introdução, de falar da arquitetura, principalmente, há algo que falar do SCML. Não? Um bocado de conceito, porque ser ali não é só uma apresentação teórica, um bocadinho do SCML. Portanto, imaginamos este cenário. Temos dois amigos, não sei se conhecem, já ouviu falar de outros. Eles querem ir ao cinema. Então, vamos perceber de que precisamos de onde vai-se desenhado, no contexto em que ele surgiu. Então, eles querem ir ao cinema. Só que desencontraram-se, um deles vai ao cinema, e o outro quer saber onde é que ele está. Portanto, ele vai usar um serviço, que se chama o Mundo de Fome, para perceber onde é que está o cinema, onde o amigo foi. E o Bucadinho, eu não sei se tiveram mais de um cinema. E o Bucadinho, eu quero ver... O Bucadinho... O Bucadinho... O Bucadinho... O Bucadinho... O Bucadinho... O Bucadinho... Usando seu TOUCHTONE KEY PAN, você vai entrar no primeiro livro do filme agora. Você escolheu... Agent Zero? Se isso é correto, pressa 1. O que? Você escolheu... Brown Eyed Girl? Se isso é correto, pressa 1. Por que não me diga o nome do filme? Isto é importante. Todo este tipo de automatismo, e a correspondência correta, e a gente de informação, pede uma certa certa desinformação, um certo automatismo, de reconhecimento de voz, e comunicação de outros usuários. Isto não vale acontecer tão cedo, é que precisamos de um standard como o OSXML. Como é que nós surgimos? Isto tudo começou num projeto, em 2005, que era o TNT Labs, que era o Projeto de Fonware. Então, o que eles pretendiam era, estudar de que forma é que a internet podia ter impacto em aplicações baseadas em telefonia. Portanto, a partir daí, levais empresas que tomaram interesse nesse projeto, e desenvolveram as suas próprias linguagens de anotação, mas sempre instanciadas ao seu nicho de mercado. Isto não é as traduzidas principais. Houve mais, mas estas são as com mais peso na área. Este PML é o Fonware of Language. Portanto, era sempre adaptado a aplicações baseadas em telefonia, e focado no conhecimento de voz. Então, a Motorola foi mais virada para os dispositivos móveis. A AT&T e a Lucent tinham o PML, que era a mesma linguagem de anotação, só que era virada para conceitos diferentes. Portanto, a AT&T focava-se mais na parte de usar o reconhecimento de voz para aplicações pequenas, internas à empresa. A Lucent usou o PML para estudar o processamento, a linguagem natural e a primeira voz. A partir daqui, em 1998, W3C organizou uma workshop chamada voice browser, sequer para investigar um bocado toda a ação da internet, e o peso que tinha entre os conteúdos e como é que se relacionava com a voz, na continuação do projeto da Fonware. A partir daí, essas linguagens uniram-se e formaram um voice HTML form, que, por exemplo, é divulgar e desenvolver o voice HTML como standard. A partir daí, saíram várias versões de voice HTML, 1.9, 1.0, eventualmente toda a centralização, 4.8, C, e a última, o último, o último, o outro em verdade, tem o 3.0. Portanto, a diferença que tem com o 3.1, é mais a facilidade de fazer determinadas operações. Portanto, portanto, estamos a falar um linguagem de computação. Portanto, o que é que é o... Não sei se está a ver, mas já... Portanto, o que é que é o voice HTML? Portanto, é mais para o 8. Portanto, uma linguagem de computação, o que é que pretendemos é que o telefone a sejam conteúdos baseados na internet. Por que é que isto serve? Por que é que estamos a falar de uma linguagem de computação? Portanto, o objetivo principal é transpor o desenvolvimento e entrega de computadores da web para aplicações interativas por voz. Portanto, um bocado da arquitetura. Portanto, temos dentro 4 elementos principais, que são o telefone, o voice HTML gateway, que é a alma, um bocado, esta arquitetura, da TCPP e da Vision Server. Portanto, se nós tiramos isto, pode ser uma arquitetura web. Isto que faz o voice HTML gateway, está entre o utilizador e o servidor, que é que o fazer pela parte de integração do voice HTML. Portanto, também funciona. O utilizador faz chamada, o nome de telefone, ele encaminha para o voice HTML gateway, há um apoiamento entre o nome de telefone e o URL, que é feito um pedido da HTTP para o servidor, e que devolve o documento referenciado. Então, depois aqui, temos a parte de interpretação, do voice HTML, e depois a comunicação com o utilizador final. E o input pode ser feito de duas maneiras, ou por teclas de telefone, ou por voz. E mudamos ao fundo. Portanto, o fundo que nós temos é a aplicação interativa por voz. Portanto, esta é a parte mais teórica. E agora, que elementos é que estão presentes no voice HTML? Portanto, se eu não use HTML, se eu não use HTML, se eu não use HTML, Não vou abordar todos, só sim os mais importantes. Como é que fazemos um diálogo? Se estamos a ter pós, temos um diálogo. Há dois elementos principais, que são o menu e o form. A principal diferença entre o menu e o form, enquanto que o menu tem várias opções que eu posso escolher, mas que eu posso ir muito mais além. Portanto, escolho de uma gama e a partir daí, para a alteração. No form, a aplicação pode recolher dados do utilizador, se obter uma alteração internação, não só por meio que gosto. Portanto, temos sempre o documento de raiz, temos vários documentos de voice HTML, a parte facultativa, é a parte da gramática e de fechegos áudio. Eu posso escolher, gerar dinamicamente os diálogos de voice HTML, ou ter lá, fechegos áudio que ele depois vai buscar. A parte da gramática, nós podemos defini-la explicitamente, isto é o que eu posso escolher. Podemos definir explicitamente, ou reencaminhar, referenciar a fechegos áudio que ela está definida. Isto é, por exemplo, podemos confundir, se vê melhor, mas se não tem um papel nenhum um bocado maior. Portanto, ali na parte de cima, é o form, tem a comunicação, e ali ele reconhece a gramática. É uma gramática que diga, mas eu reconheço. E que é a parte? É uma parte muito amplificada, qual foi o único tipo, é assim, para falar de áudio que ele vai ter assim. Uma pergunta. Desculpa. A gramática é um conjunto de opções que o utilizador pode escolher? É um vocabulário. É um vocabulário. Sim. Não sei se é vocabulário ou não. Podia expandir isso um bocadinho mais. O que é que entendes por vocabulário neste contexto? Vocabulário é um conjunto de palavras que ele vai reconhecer. Tem regras, mas esse vocabulário tem regras internamente para dizer esta palavra tem que vir a seguir a esta? Ou é mesmo só um conjunto de palavras? Nesta versão é só um conjunto de palavras. Ok. Eu não sei se no 3.0 eu estou a alcançar, mas eu imagino... Uma gramática... Pois. Eu penso que, penso que nesta próxima versão sim. Mas na 2.1, que era o último standard privado, é mesmo assim, são palavras similares. Eu reconheço, depois a partir daí continuar... Qual é que é a diferença entre isso e um daqueles enumerates com várias opções? Qual é a diferença entre... Entre usar uma gramática... Porque essa gramática é global a um formulário... Pode ser ou não. Eu posso definir o âmbito da aplicação da gramática. Isso não é para ler, mas é para cá. Portanto, Porquê que se poderia usar o S&M? Primeiro porque se interessa muito, porque as escrituras são produzidas ao mínimo, por cada... Em geral, pode. Porquê que, porquê que se poderia usar o S&M? Eu tenho um fórum, que me mostrei sempre a um bocado, e pode ter várias... Eu faço o livro, pode ter várias respostas possíveis. Há uma clara separação de empresas. Esta é a parte do aproveitamento de recursos, que parece a estar baseada numa infraestrutura, numa arquitetura web. O web, depois, se semelho, tem o web, entre o cliente e o servidor, e tem uma aplicação que é capaz de... que interagir com a aplicação e terá tipo de produtos. Portanto, Isto é tudo muito bonito. O S&M é muito bom e é um standard, mas qual é a relação com o roadmap? Como é que poderia ser utilizado? Como é que uma tecnologia, ou seja, muito pequena, pode ser associada ao roadmap? Portanto, a relação é... Existe um... que tem vários documentos, e uma delas é o speech server. O speech server tem toda a infraestrutura, capaz de... Desenvitação, de voz de Daniel, desenvitação para o computador, portanto, suporta isso. Depois, há componentes adicionais, portanto, o documento primeiro, porquês, 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 e pode ser desenvolvido, e os outros do livro, no ensino. Portanto, esta é a arquitetura do speech server, que é a parte principal. Portanto, tem aqui a parte do... de identificação, que pode se desenhar nela, e faz os pedidos, que é a parte do servidor, que é a parte do servidor, que é a parte do servidor. Portanto, tem toda aquela parte de desenho gramático, que possivelmente, sem uma ferramenta, que pode desenhar gramática, praticamente. Portanto, e penso que, não sei se é nesta versão, ou se é na próxima, que vai sair, eu também, fazer um... mirando o fluxo do diálogo. o monitor visual, o verso-desenil. O que é que era aí o SALT? Tente ideia? O SALT é um... é por simples o verso-desenil, mas não é que também, eu já consegui, é por aí fora. Ok. Não é cura. Ok. E, é só da Microsoft, é por aí. Há vários, se forem pesquisar na internet, há vários ativos, que é o, o, o verso-desenil, 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 o verso-desenil. Há vários trocadilhos. Portanto, quais são as aplicações possíveis? Temos quatro tipos de aplicações. Esta parte, o Content-Schooling Services é presente. Eu recebi uma chamada a demorar-me um dos meus compromissos aos alarmes do Outlook, igual, só que o POS. Ou seja, não tenho que estar a gravar a audio, específico para cada compromisso, ou ad-hoc, eles simplesmente geram isso e a profissão liga-me a demorar-me disso. O Content-Schooling Services, por exemplo, o uso, as notícias, um horóscopo, e por aí fora. O comércio metrólico, a transmissão, fazer a reserva de viagens, ou comércio de viagens, porto-form, call-centers também, e parte pela atividade. Portanto, tudo com um assunto, por exemplo, contact-centers, bem fora. As aplicações, são várias. Eu vou mostrar para vocês dois vídeos que mostram a aplicação do Voice of José Miguel. Isto é tudo feito para ti no telefone. Esta primeira é, basicamente, ele vai fazer uma chamada dirigida para a aplicação, e ele vai gravar uma, vai fazer uma primeira chamada, ele grava um pequeno filme, e a aplicação grava aquilo, e depois faz o replay do que gravou. Isto tudo tem um bocado smart, para o espalhão, não sei se. Vamos chamar o telefone, vamos a marcar. Activamos o videollamado. Vamos a gravar, primeiro, uma sequência de vídeo, em directo. Isto aqui é a parte, em que ele não tem posições, em que há alguém para interpretar, as opções que não faz com a batera. Então, aqui veis que, se activa a câmera de vídeo. Vou filmar este objeto. Um pequeno recorrido. Também se pode ouvir o sonido. Pulso uma tecla para dentro. e no computador. Vamos cortar, O sistema para reproducione. Vamos ver o mensagem gravada. Vamos ver o mensagem gravada. Vemos, no vídeo. Vamos ver o mensagem gravada. E agora vamos ver um vídeo acessível desde a plataforma, opção 3. E agora vamos ver um vídeo acessível. A parte da aplicação, a parte da interface, etc. Não é um vídeo, é um play de um vídeo e do outro lado. A parte de entrevistação, as opções, aquele telefone... Não, isso é possível. Agora aquela parte de desaparecer o vídeo, é a imagem que define a aplicação... Sim, mas não está a envolver-se. Já me quero uma coisa mais detalhada. Assim é a força do... Porque o standard é o vídeo. O próximo vídeo que eu tenho que mostrar é... O que nós vimos aqui é mais por interação... Desta vez já em inglês, mas português não é muito particular. Eu tenho que dizer o nome do país e ele vai tocar no nível nacional. Eu vou mostrar um vídeo acessível com o 3G. Isso é um vídeo acessível. Então... Você pode fazer um vídeo acessível? Sim. Ok. 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 Tentá para ver um bocado... os dois tipos de hipopossíveis. Isto são termos simples. Não sei se já tem um vídeo de reconhecimento de voz que eu conheço de voz da maneira toda, que na realidade está por trás, é pessoas do outro lado que o ouvem. É verdade. Não sei se é uma aplicação da gregle ao nascer em que tu fazes a pergunta que tu quiseres, da forma como tu quiseres, o destaque que tu quiseres, Apenas os outros postos, mas é um dos postos. Aliás, até ao meio que a resposta é a data mesmo por um momento. Eles ganham tudo de respostas. Eles estão em casa a trabalhar, recebem a mensagem alta, vão pesquisar na net, de género. Quero saber o avião próximo avião do Chicago, do aeroporto, não sei o quê. Eles vão ver o que parece? Pesquisam ele, porque são meio problema. Se calhar é bem eficiente, programar isto ou qualquer coisa. Eu vou fazer uma pequena demonstração. Isto é um trabalho que foi feito. O objetivo era aplicar o conceito, o SXML, aplicar tecnologia e fazer uma demo pequena que pudesse ter alguma utilidade. Então, na altura, o que nós fizemos foi o leitor, o RCS por voz. Ou seja, nós tínhamos uma parte web. Tivemos o leitor e a laço de aplicação, introduzia os feeds, queria ler. Depois, eu telefonava com a aplicação e a aplicação lia as várias feeds, as várias entradas. Ele tinha tanta opção, portanto. Claro, como também interagia com a voz. Eu vou mostrar. Primeiro vou mostrar cada parte do web, como pode ser o feed. Depois, a parte da voz, qual a interação que ele tem com o sucessador. E mostra também um bocadinho, claro, como é que sempre é um visual studio e como é que está estruturado o projeto. Portanto, esta é a parte da arquitetura. Nós somos o speech server e os exames às internet. Portanto, o SQL, o server express, por mais, para abordar uma série de direções que podemos agora, harmonias, etc. Portanto, este é um dos modelos muito conhecidos. Então, o SQL, 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 o SQL. E nesta parte a seguir, eu vou mostrar a parte da voz que ficou funcionando. Obrigado. Olá, meu senhor. Eu sou o SQL. absorbed. Eu sou o SQL, o SQL, o SQL, o SQL, o SQL, o SQL. Eu sou o SQL. Acontece o qualquer o SQL. um sfeito. Nunca tenha é A propósito é um extrato de áudio que nós escondamos na altura, que estava funcionando. E aqui o projeto de pessoas de estúdio. Isto era criado, tinha que se instalar uma série de pessoas surdas no ensino, instalar uma série de computadoria adicional para fazer o estúdio e também um frame que não tem que poder acontecer. E improviso o estúdio, era o ESP no momento de se instalar. Quando se for em uma página de speech server, aparece lá uma lista de quesitos que é preciso. Não é? Não, claro. Ah, uma coisa que eu gosto de se dizer. O communication server, para todos os desenvolvimento, é grátis. Só se quiser depois entrar em produção, é que é preciso comprar. Não sei, tem grátis, se quiserem esquentar, etc. Tranquilo. Isto é um projeto web. Temos aqui a parte da lógica de negócio. Portanto, uma parte da sensação das dados, etc. E a parte dos números seguidos. Está aqui. E não só fazíamos, na altura, não tínhamos nenhum voice HTML, estático, gerávamos. Será a parte de nós fazemos. E, como vemos aqui no projeto, temos tanta parte da lógica de negócio que está aqui. Tínhamos também a parte da lógica de análise. Tínhamos também, tínhamos este voice HTML, start, etc. Que eram, já, cheiros fixos mesmo. Nós já sabíamos que não que iam mudar, que tínhamos não. Mas, do resto, nós ficávamos dinamicamente, que temos os diálogos. Aliás, tínhamos o que gerar. Porque se queríamos, se queríamos ler as várias, produzir as várias feeds, e ler, verdade, etc. Tínhamos o mesmo que gerar. Na altura, fizemos a conversão, ler de ciência para o voice HTML. Portanto, fechando um pouco a vista. Portanto, gostaria de falar. Claro, o voice HTML, como é que podemos usar? De detalhes, há muitos na página do communication server. Se instalar a impressão de desenvolvimento, tem lá vários, tem uma seleção. Três ou quatro exemplos de como é que se usa. Visão-se tudo. Não mostrei a pouco, mas tens uma parte onde se pode experimentar, ligar a forma de número, ao que é que se atribua. Ele responder e fazer interação com o teu plano. Para dar um desenvolvimento futuro. O Skype vai agora ter um plugin que permite fazer a aplicação do voice HTML e vai integrar isso também. Portanto, no fundo, o que nós estamos a falar é ter acessibilidade natural, que é a forma, a pessoa na voz, que é a forma mais natural de comunicação. Uma maior acessibilidade para o utilizador e para o developer, oportunidades de negócio. Esta é, assim, a ideia principal. Uma pergunta. Sim. Até agora nós ouvimos toda a voz em inglês. Como é que isso está em termos de tanto reconhecimento como falar em português, por exemplo? Em termos do Publication Server, tens vários negócios perigosos. Não faço a exceção em inglês. Mas tens português. Acho que ele já tem português de Portugal. 500 portugueses do Brasil. Há desenho normal, desejo perigo. Tens que estão lá os vários números perigosos e depois definir para a percepção. Mas isso é para produzir texto, certo? Ou seja, para transformar texto em voz. Ou é também para reconhecimento? Ok. Isso não pode ser para funcionar também. O que faz? Também. Tem um centro aqui da Microsoft em Portugal só para desenvolvimento do Speed Server. Ok. Eles no Tech Days de 2007 mostraram uma artesaria totalmente automatizada com isso. Funcionava bem? Funcionava bem. Eu, por acaso, já trabalhei com o aspecto de reconhecimento da Microsoft. Eu sei que era um projeto de existir, porque eles colocaram nele e ficaram com ele. A nível português, aquilo traz uma novidade relativamente ao cristiano. e funciona imitável. Alguém reconhece a voz de qualquer pessoa. Portanto, não requer pré-reconhecimento. E com uma taxa de sucesso acima dos motivos de tal possível. São nós chineses que estão lá atendendo hoje. É para as tantas épocas. É assim, os chineses são pequeninos. Ok? Se eu instalei aquilo e chegaste a começar a trabalhar em tudo. E vá, que funcionava bem. Ok. Lá está. Ele não faz a identificação de voz entre as frases. Ele interpreta, lá está aquela parte da gramática, o reconhecimento das palavras. Essa parte da frase que tinhas falado há pouco, uma coisa que eu tenho que poder me decarstar. Eu não tenho certeza. Mas posso sair à próxima pressão. Porque o reconhecimento de voz que é necessário fazer é contra uma gramática. Ou seja, ele acaba por ter um conjunto finito de palavras bastante pequeno para escolher quando está a reconhecer a voz. Não é? Mas posso fazer uma conversão direita. Se quiseres de uma gramática que me ajudaram aqui, de um artigo, 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 de um artigo. Ok. E Gabriel, tem coisa de outros projetos que estão a usar isso aqui em Portugal? Faz? Em Portugal, não quero dizer que fiz a coisa. Não sei. Estas formas devem ser mais simples. Sei que o Skype vai incluir o OSCML e se associou, mas não é ao Switch Server, mas a outra identidade, por exemplo, é o principal motor que é a Boxing. Eles sintam de 19% de convivimentos. Eles ligaram-se ao Skype e fizeram agora um protocolo. Estão precisando de elementos um bocado fora, até mais na utilização, as potencialidades que a solução funcionam aí. Não queres saber é o que custa? Não, não. Não, não. 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 Não apelha, por favor. Não. Não. A compressão. É mesmo que falar o peito bem no meio e fazer a interpretação, a responsabilidade de adicionar uma componente a isso que se segura a interpretação de preços. Mas em termos de, nesse caso, particular, se é possível. Mais perguntas? Não? O professor na lua, o professor na base, o professor na lua. Muito obrigada.